Música Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba pet número 4, chegou pra esculachar Não tem barulhura, isso é coisa do passado A onda do momento é bomba pet número 4 Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Olá, muito boa noite pra você no clima Os dois times já em campo aqui do Maracanã Vamos conhecer então as escalações E aí Amém. Amém. Vamos juntos então, hein? Mais um dia de Copa do Mundo começando e a bola rolando. E a torcida feliz da via daquele jeito que o torcedor vem. Esse cara fala, eu acredito sempre, eu sou torcedor de verdade. Eu vou mesmo. Vai tirar muita onda. Chegando mais uma vez ali pela ponta. Chegada pura e precisa. Chegada pura e precisa. Batou para o gol. Trabalhando a bola. Aí olha como ele fala ali, calma, calma, calma. Baita jogador desse baita time. Olha, hoje depois do Jornal Nacional, fica ligado em Império. Aí o Padre está indo para o jogo. Tu tem gol em algum lugar do Brasil, onde será? Que é isso? Virou sacode, hein? Flamengo 3 a 0 no líder cruzeiro no Maracanã, gol do Gabriel. O Flamengo está sacudindo o líder do campeonato do Maracanã. Quando a gente fala que o campeonato brasileiro é o mais difícil de cobrar, seria o ontem, né? O Corinthians com o Botafogo, o Lanterno. E novamente agora o Inter que vai abrir, na verdade, o campeonato, né? Porque a diferença vai ficar pequena. Não vai perder, nem que seja na próxima rodada, né? Aquela diferença, mas a conversa é diminuir. Não é, quer dizer, para lá, corretíssima a decisão. Dá para queimar daí, bateu para o gol. E levanta a galera, chutar mais, né, Jornal? Aqui o galerão com uma dificuldade para segurar a bola, é um caso sério. Tá com 15 minutos. Um belo muito grande no meio-campo e poucas jogadas de lateral. Tem que passar pelos lados. Quando o meio-campo tá assim, todo mundo bem marcado, tem que tentar ser mais rápido e passar por lá, por os laterais. Chegando mais uma vez ali pela ponta. Chegando mais 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 ali pela ponta. Alegria! 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 Obrigado. Obrigado. A bola rolando aí para o segundo tempo, o relógio já correndo. A torcida já gritou com ele. Estou na velocidade, hein? Essa escapada é sempre perigosíssima. Colocou na frente e não viu ninguém chegar. Motor turbo. Ninguém conseguiu chegar perto. Não viu nem fumaça. Júlio, você tem autoridade para falar. Motor turbo agora. É uma arma que vem. Júlio, você tem autoridade para falar. Não viu nem fumaça. Passa perto de novo. Cabeçada forte. Faz um bom jogo. A falta está marcada. Pediu a falta e levou. A falta está marcada. Fui bem marcada. Fui muito bem marcada. Fui bem marcada. Como é que faz agora, Júlio? Como é que ele engana agora? É difícil. Uma Júlio vai bater cruzado de novo. Vamos ver. Está autorizado. Vai como? Chegando mais uma vez ali pela ponta. Está rodando o jogo. Muito mais acionado aí. Com a bola. Passa perto de novo. Ele tem uma frente que é jogada. Ele não foi violento. Ele não foi violento. Ele não foi violento. Ele não foi violento. Mas foi muito claro que ela trouxe o gol. Pediu a falta e levou. E chegada dura. Tenta jogar na área ali. Chegando mais uma vez ali pela ponta. Inze do segundo tempo. Chegando mais uma vez ali pela ponta. Cabeçado é bom. Para se antecipar e meter a testa na bola e vem. Baita jogador desse baita time. Olha, hoje depois do Jornal Nacional. Fica ligado em Império. Com a bola. Muita habilidade nessa perna esquerda. Não dá para saber o que ele vai fazer. Para que lado que ele vai. Ginga na frente da marcação. Trouxe para o outro lado. E se echa ainda na pressão. E quem vai bater o próprio cartilheiro na temporada. derrubou cinco gols. Jornal Nacional. Jornal Nacional. Jornal Nacional. Tem condição ali de fazer uma jogada individual. A risca fazer uma jogada individual. Ele de novo. Pela esquerda. Bem marcado. Se apresentou. Já recebeu. Vai trabalhando ali com a canhota. Tem a marcação do... Cabeçada forte. Chegando mais uma vez ali pela ponta. Baita jogador desse baita time. Olha, hoje depois do Jornal Nacional. Fica ligado em Império. O jogo é muito grande no meio campo. E poucas jogadas de lateral. Tem que passar pelos lados. Quando o meio campo está assim. Todo mundo bem marcado. Tem que tentar ser mais rápido. E passar por as laterais. E chegava dura e precisa. Está chegando bem também, né, Zuninho? Verdade. E chegava dura e precisa. Você vê que essa linha não dá para você fazer. Porque ela fica num espaço muito grande. Entre a defesa e você não tem recuperação. Quando o lançamento é bom. Aí vem a qualidade. Esse erro de posicionamento. Eu acho que tem muita coisa a ver com a jogada também. A galera vai com ele. Trabalhando a bola. Aí vem a bola. Ele fala ali, ó. Calma, calma. Calma. Já se aproximando dos 40 minutos. E vai safando bem a defesa. Chegando mais uma vez ali pela ponta. Descantei, Zuninho. Fui susto aí. Se você fez mais uma mexida. O Eric Saria pode confirmar para a gente aí. A operação, Eric. Isso, queimou. Entra então um especialista aí. Jogador de muita experiência. Teve na Copa do Mundo. Pela seleção. Passou muito tempo no futebol europeu. O Eric Saria pode confirmar para a gente aí. E aí, Marcelo. Cartão amarelo. Que bem aplicado. Deu a vez que pega uma bola em condição ali de fazer uma jogada individual. Arrisca fazer uma jogada individual. Ele de novo, ó. Pela esquerda. Bem marcado. Chegada pura e precisa. Foi marcado o impedimento. Não, não vejo se estava. Impedimento bem marcado. Baneixão. Baneixão. Para se antecipar e meter a testa na bola e bem, hein. Terminou o tempo normal. Daqui a pouco vai começar a prorrogação. Daqui a pouquinho, bola rolando mais uma vez. E hoje tem que ter um vencedor, né. Tem que ter a definição aí. Aqui o jogo vai ganhar muita emoção no segundo tempo. O CD que esculacha é bomba pet número 4. Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4. 100% atualizado. É ruim de aturar. Bomba pet número 4. Chegou pra esculachar. Não tem paru pra zuca. Isso é coisa do passado. A onda do momento é bomba pet número 4. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?